Boa tarde, quinta-feira, sua linda! Portugal, um beijo bem doce, mas um beijo para toda a Europa eu vou deixar para uma pessoa bem especial mandar daqui a pouquinho. É surpresa, tá? É surpresa. Só posso dizer que ele canta e vamos ver se ele também tem dotes culinários. Diz ele que sabe fazer um fondue muito bom. Vamos ver. Eu não coloco a minha mão no fogo. Temos aqui um marinheiro que está mais para o Don Quixote. Luiz Serpa lança o seu primeiro livro, Avenida da Liberdade, número 1. E você pergunta, oi? Avenida da Liberdade, número 1? Daqui a pouco ele vai nos contar por que desse nome. E o livro é super interessante, gente. E eu vou estar no ateliê, passo a passo, passo em casa, fazendo um creme hidratante especial para o Snoopy. É, é para você, Snoopy, que está me filmando agora. Vai ser um creme hidratante para as pontas do cabelo, sabe, Serum? Para a gente fechar as cutículas. Pois é, ele tem o cabelo todo de trancinha, sabe? Mas ele falou para mim, se você fizer, é para mim no final do programa. Fechado. Então, é para você no final do programa. Vamos para o ateliê agora? Que eu já vou começar fazendo esse hidratante. Eu já falei para vocês que eu uso produtos químicos no meu corpo, no cabelo, na pele. Mas também gosto de alternar com produtos naturais. Hoje, mais do que nunca, depois que eu fui mãe, prezo muito tudo quanto é produtos naturais. Então, como na segunda-feira vocês viram, nós tivemos uma aromaterapeuta aqui no programa, a Cláudia Rodrigues. E eu tenho me interessado já há mais de uns 3, 4 meses, tenho começado a me interessar, na verdade, pela aromaterapia, pelo poder dos óleos essenciais, pela fitoterapia. E tenho tentado colocar esses conhecimentos na minha vida, no meu dia a dia. Na semana passada, eu ensinei a fazer dois tipos de desodorizantes caseiros, que são ótimos. Eu estou usando hoje um deles, e rendem bastante, um deles já rende há mais de um mês e meio. Deixar a pele super hidratada, com cheirinho bom, porque os óleos têm isso, né? Permanecem bem na nossa pele. E tendo a certeza que eu não tenho alumínio na pele, que eu só tenho coisas boas, tudo hidratado, tudo gostosinho. E se a Isabela chegar pertinho de mim, não há riscos. Então, hoje, o que eu vou fazer? É um sérum, que você pode fazer em casa. Super fácil. E olha, dá para comprar quase tudo no supermercado. São três ingredientes. Óleo de coco. Óleo de gergelim torrado, que você encontra hoje no supermercado. Ou numa ervanária, mas no supermercado você encontra. Mesmo na parte de cozinha, na parte dos óleos. E você diz, peraí, Paula, mas eu vou colocar o óleo que eu compro na mesma prateleira, dos óleos de fritar, no meu cabelo? E eu te respondo, se você come receitas com esses óleos, se você ingere, porque não, você não vai colocar no teu cabelo. Não é? E vou colocar óleo de essência de alecrim, que você também pode usar... Aqui, aqui... Que você também pode usar, de laranja. Ambos fecham as cutículas do nosso cabelo. Então, vamos lá. Para cada colher de óleo de coco, uma colher de óleo de gergelim torrado. Como o Snoop tem muito cabelo... Né, Snoop? Tem que colocar bastante. Mas o nosso dozeador é pequeno. Uma. Duas. Três. Quatro. Tá. Eu vou colocar cinco. Ensovou ceboazinha com o Snoop. Cinco. E agora... Estão falando que o teu cabelo vai cair? Estão falando que não vai cair nada. Isso daqui é saudável, rapaz. Eu faço isso porque eu coloco no meu cabelo todos os dias. E você olha o meu realizador, olha, você tá demitido. Ao vivo. Olha, gente, gente, ele é torrado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora eu vou misturar com o meu pauzinho de bambu. aqui, assim. Pronto. E aqui... Essas recebidas você pode encontrar também no meu site, faulabalinga.com Cinco gotinhas do nosso óleo. Ou alecrim ou de laranja. Um, dois, três, quatro, cinco. E você sabe como é que é fácil você fazer um hidratante pro teu cabelo? Coisa rápida. Natural. Sem químicos. Deixa eu mostrar aqui. Misturo bem. Hum, cheirinho bom de alecrim. Cheirinho bom de alecrim misturado com coco e gergelim. É boa a mistura, hein? Pronto. E agora eu vou colocar no meu dozeador. Vai sobrar bem. Vou dar pra você, Thales. Thales é o nosso realizador. Tá aqui. Pronto. Olha só. E já temos... E já temos aqui um hidratante pro nosso cabelo. Agora... Estação. Fria. Cabelo tende a ficar mais seco. Mas também no verão, isso, olha... Você vai pra praia. Coloca num dozeador desses. Aqui, Snuff. Pra você. Coloca aqui um pouquinho. O que que você acha? Hum... Cheirinho bom. Agora, vou te mostrar outro segredo. Fechou. Tenho aqui... Óleo de coco seco. Durinho. Não coloquei pra aquecer nem nada. Tem... Tem... Seis colheres de sopa de óleo de coco. Agora vai mais o que tiver aqui de óleo de gelinho. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tá. Olha, até parece uma sobremesa, gente. Hã? Menina... Isso dá... Tá com cara de panacota. Cinco cotinhas é a mesma receita. Cinco cotinhas de alecrim. Só de óleo de essência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A gente já falou cinco, né? Foi seis. Eita, Paula! Ah, Paula. Pronto. E agora... Vou começar a misturar. Se tem problemas na cutícula das unhas, começa a abrir as cutículas. Então, o que você vai fazer? Aqui eu tenho um pauzinho de bambu. Você vai deixar assim. Como tá. Fecha. À noite, você pega um cotonete. E faz o que eu vou fazer com um palitinho de bambu. Vai até a parte do óleo de coco e dá uma misturada até puxar o óleo de coco. Assim. E aí... A gente vai passar nas nossas cutículas. Porque se sela a cutícula do cabelo, também sela a cutícula das unhas. Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Agora, massageio. O meu realizador hoje tá tão engraçadinho. Tá falando tanta besteira. Ai, ai, ai. Vai pra você isso daqui, Thales. Esse óleo pra você fechar as tuas cutículas e a tua boca. Massageio. E aqui. Se você passar isso agora no inverno, todos os dias nas tuas mãos, você vai ter as unhas super hidratadas. Se você não usa gelinho, verniz gel, só verniz normal, o verniz também vai durar mais. Porque na hora que as tuas cutículas estiverem mais hidratadas, o verniz fica mais tempo preso à unha. E temos aqui duas dicas super bacanas. Creme hidratante para o teu cabelo, para selar as cutículas e também, em outra situação, só com óleo de coco duro, sem derreter, para selar as cutículas das unhas. E, Paula, mas eu vou viajar, como é que eu faço? Assim. E desse jeito, se você colocar num pote hermético, também passa num avião. Coloca num pote menorzinho daqueles de pastinha, sabe? De produto labial. Temos aqui creme hidratante ou hidratante para o teu cabelo e para as tuas unhas. Tudo natural, sem qualquer químico. Olhe os ingredientes que você pode encontrar em qualquer supermercado. Os óleos essenciais, você encontra no hervanário. E só tem uma coisa. Quando você for comprar o óleo, a Cláudia deu uma dica muito bacana. A nossa aromaterapeuta querida deu uma dica muito bacana na segunda-feira. Você pergunta primeiro se esse óleo pode ser usado na pele. Porque existem três tipos de óleo. O que você pode usar na pele, o que você pode ingerir e o que pode ser só para ambientar o local, a sala, a tua casa. Então é importante que você pergunte ou leia na etiqueta qual a finalidade desse óleo. Levamos aqui óleo de coco, óleo de gergelê entorrado, que hoje em dia é super fácil de você encontrar no supermercado, na prateleira dos óleos. O óleo para fritar está lá do lado. É super fácil hoje em dia em Portugal. E óleo de essência de alecrim. Mas você também pode mudar pelo óleo essencial de laranja, que também tem um cheirinho, minha amiga, ou coisa boa. E vem o meu desafio. Se você gosta de fazer artesanato, coisinhas assim, de beleza, estética, então manda um mail para a gente, programa arrobatudavetv.com ou manda uma mensagem para o nosso Instagram e mostre para a gente o teu trabalho, o que você faz, decoração, estética, beleza, moda, artesanato, coisas que você gosta de fazer. Mostre para a gente e aí você vem no nosso ateliê, faça você, faça em casa. Partilha conosco e com todo Portugal, que é para quem está aí em casa também ver, fazer, gostar, partilhar. O que você acha? Você encontra essas receitas no nosso Instagram. Agora já e no meu site paulabollinger.com Daqui a pouco eu volto com essa receita de fondue. Será que é boa mesmo? Até já. Eu desde muito nova sempre fui apaixonada por tecidos africanos. Quero ir buscar as minhas raízes e trazer o que é que há de bom em África. Neste caso no meu país, em São Tomé e Príncipe, onde também vou buscar tecidos, as pessoas estão muito encantadas por este estilo africano, mas com um toque europeu, várias figuras públicas, dão a cara pela marca, gostam da marca, vestem. Para qualquer cor, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer criança, um tecido africano adaptado ao seu estilo, fica sempre bem. Vila Ideal Isto é o povo a falar. De segunda à quinta-feira, às 22h30, na Curiacos TV. Informação ao minuto, às 19h, na Curiacos TV. Conversa de Mulheres De segunda à sexta-feira, às 16h, na Curiacos TV. Ora, cá estamos com o Nuno Riqui na nossa cozinha. Seja bem-vindo. Está tudo bem? Tudo ótimo. E eu é que quero saber se vai estar tudo bem daqui a pouco. Olha, para mim é uma estreia na cozinha. Não é uma estreia. Ai, meu Deus do céu. Tanto... Olha, é assim, eu não estou com muita sorte com cantores. Pois, aquilo que eu decidi trazer hoje, eu posso explicar. Como eu não sou grande cozinheiro, normalmente quando eu cozinho faço coisas mais fit, grelhados de peixe ou carne, isso seria uma coisa muito normal trazer cá. Aí você tem que inventar uma coisa difícil. Eu tenho que inventar alguma coisa que tivesse a ver comigo. Portanto, eu nasci na Suíça, estive lá 14 anos, tenho origens suíças, e decidi trazer um prato típico suíço que é muito fácil para quem também não sabe muito bem cozinhar. Portanto, isto consiste em pôr queijo ali dentro, derreter e depois... E pronto! E depois molhar o pão. É muito fácil. É, molhar o pão. Quer dizer, vamos ver se o seu querido não se agarra no tacho. Ai, meu Deus do céu, não é porque... Eu vou te contar. Semana passada o Axel esteve aqui e o desafio não foi na cozinha, foi no ateliê e ele resolveu fazer um porta-retrato que saiu um caos. Acredito. Ele detonou com toda a nossa cola quente e aquilo não ficou porta-retrato, não ficou nada. Ficou três cordas e três fotos penduradas em alguma coisa. Então, pronto. Vamos tentar. Vamos tentar, né, gente? Acho que sim. Isto eu lembro como é que os meus pais faziam lá na Suíça, portanto, vamos começar aqui a... Vamos passar aqui um bocado de alho aqui no tacho. Temos aqui. Até trouxe um tacho mesmo da Suíça, portanto, isto é dos meus pais. Olha que lindo. E este é o... Não sei como é que se chama, mas é o... Olha, você já pode começar a mandar um beijinho para o pessoal que nos assiste na sua escola. Um beijinho para a Suíça. Beijo para todo o mundo. Beijo para todo o mundo. A Suíça, a França, Luxemburgo. Todo o mundo que nos senta a falar aqui. À Coreia com a TV. Olha, gente que eu amo. Muito bem. Mandou bem. Muito bem. Mandou bem. Como estava a dizer, isto é o Rachou, agora lembra-me? Isto chama-se Rachou, que é típico suíço. Isto é o tacho dos meus pais, já tem muitos anos. Pai, decidi trazer algo típico. Portanto, vamos... Vamos colocar um pouquinho de massa de alho. Vamos colocar um pouquinho de massa de alho. Devia ser com alho, mas vamos passar um pouquinho... Não tem problema, gente. Vamos colocar tudo, não é? É, vamos pôr. Eu gosto muito de alho, portanto... Eu também. Não me importo. E somos nós que vamos comer. E vamos pôr já no quentinho, que é para ir misturado. É? É ligar já o lume, tá bem? Sim, vamos ligar já o lume. Portanto, é aqui em cima. Tem que ser é. É aqui em cima. Porque a placa de indução... Então, portanto, isto começa a derreter e tal. É só para passarmos o óleo... Olha, e você gosta de cozinhar? Tive que me habituar a cozinhar. Sabes que eu agora vivo sozinho e se eu quiser comer bem... Tem que ser virado. E também faço exercícios, ginásio, isso tudo. Portanto, para comer bem tem que se cozinhar. Sim, o homem é todo do fitness. Porque senão estamos a comer muitas coisas processadas e massas, e isso tudo, e não faz parte da minha alimentação. Aliás, aquilo que eu tenho aqui não faz nada parte da minha alimentação. Mas é uma exceção, pronto. Você sabe que você vai comer comigo, né? Quase que sim. Ah, bom. E espero que corra tudo muito bem. Eu também espero. Agora vamos passar... Pronto, aqui como podem ver já... Estou a falar como se fosse um cozinheiro profissional. Mas é mesmo, a gente tem que fingir. E aí a coisa corre bem, entendeu? Então, pronto, eu vou explicar. Você mostra credibilidade na cena. Portanto, o tacho já está todo embutido aqui com o alho. Você quer tirar um pouco desse alho? Não, está bom. Ah, está. Sim, vamos tirar isto aqui. Tem aqui um bocadinho. Vamos tirar. Vai correr muito bem. Mas pronto, ele já está aqui todo... Todo embutido em alho. Devia ser condentado, mas não faz mal nenhum. É... Alho é alho de qualquer jeito. E agora, a seguir, o próximo passo é pôr o vinho branco. Nas receitas que eu estive a ver, é mais ou menos 150 ml, 100 ml. Uhum. Pá doce que está aqui. Não temos um medidor, mas... Mas pronto, olha. Tens uma colherzinha só para ir misturando o vinho. Se calhar... Colher de sopa ou assim? Ou de pau? De pau, sim. Gosto mais disso. Yeah. Super. Podemos deixar aqui. Uhum. Como é que surgiu a música na tua vida, Nuno? Olha, a música surgiu aos oito anos de idade, na Suíça. Ah, ainda na Suíça, então? Na Suíça. Eu aprendi música na Suíça na escola. Numa escola de música que era... Chamava-se La Russe. La Russe, que é da minha cidade, La Chaux-de-Fonds, onde eu não esti. Estive lá a estudar música desde os oito anos até aos quatorze anos. Três anos. Portanto, eu vim para Portugal em agosto de 99, com os meus pais. E eu aprendi lá música e... E aprendi tutoria musical. E o meu instrumento na altura era o acordeon. Tocava música suíça, austríaca, alemã. Não tocava nada português. Nem sequer falava. Mas era conservatório ou mesmo na escola? Não, era uma escola privada, em que nós tínhamos mesmo uma orquestra. Depois, nós tínhamos uma orquestra com 40 acordeonistas. Tocávamos por pauta. Uau! Tocávamos por pauta e tocávamos música suíça, austríaca. Típica suíça, pronto. Sim, sim, sim. E depois de ir para cá, e comecei a ouvir a música portuguesa. E comecei, pronto, a tocar nas festas. Desde os 15 anos já fazia festas a real. Fiz logo uma banda. Portanto, comecei com trio. Depois comecei a formar uma banda. E depois, isto foi... A minha vida na música tem sido isso. Fiz muitas festas, muitos bares também. E continuo a fazer, de vez em quando, uns bares que eu gosto de fazer bares. A tocar ao vivo. Mas nos bares... Um contato mais fechado com o público, né? Mais... E a onda musical é mesmo rock. Eu costumo cantar rock anos 80, os 90. Já não faço muito esse tipo de trabalho porque estou dedicado ao meu projeto de originais. Mas, de vez em quando, só às vezes para matar saudades, marco uma data ou outra para ir fazer. E estás muito mais perto das pessoas. Sim. E isto, ao longo dos anos, desde 99 até agora, não tenho parado. Que legal. Estive a trabalhar há algum tempo também e estudei. Tenho uma licenciatura em engenharia de informática. Não exerço. Não exerço. Menina! E vivo da música... Eu sou engenheiro informático da coisinha. E vivo da música... Não é que foi, não está com problema. Depois você pode dar uma olhada nele. Tem que voltar a rever algumas coisas, está a dizer? Porque isto já evoluiu muito nos últimos anos, mas não há nada que não se resolva. Aliás, o informático, a melhor coisa que pode dizer sempre às pessoas para resolver os problemas, é fazer um reset. Re-iniciar. Se tiver um problema no computador, reiniciar. E muitas vezes resolve-se isso. Boa resposta. E pronto. E profissionalmente vivo da música já desde... Estamos em 2020. Desde 2007. Olha que bom. Vivo profissionalmente só da música. Tenho três empresas minhas que trabalham todas na área da música. Tudo ligado. E portanto temos o projeto de originais. Tenho uma produtora de vídeo, que é... Os videoclipes, que é o que nós vamos falar a seguir. Faço os meus videoclipes. Daqui a pouco a gente vai mostrar. Portanto faço filme e produzo, faço produção de vídeo. E também faço para outros cantores. Isso que eu ia te falar. Os da Mônica. Os da Mônica Sintra. Sim. Também vou fazer agora um brevemente para a Nusha, também. Para o Manit Ramos, que é o meu produtor também. E portanto faço assim para vários cantores também. Que bacana. Quem me pede. Só não faço mais ainda porque não tenho duas ou três equipas. Sou eu que faço mesmo. Gosto que a filmagem e a produção passe toda por mim. Olha lá. Portanto vamos fazendo... É um homem multifacetado. Vamos fazendo assim passo a passo. Menina. Você está solteiro? Não. Tenho namorado agora. Esquece. É só multifacetado. Mas... Tem que se ir fazendo alguma coisa. Tem que se ir fazendo alguma coisa. Para mim a música não é só tocar ao vivo. Para mim a música também é compor. Estou a compor. O sonho é dois que nós vamos ouvir. A seguir com o meu novo single. Já fiz. Já compus com o meu produtor. O Manit Ramos. Portanto gosto muito da parte de... Se calhar temos que aumentar o aluno. O que é que tu achas a força? Vamos a mudar um bocadinho. Porque estamos aqui muito tempo. A gente está só na last class. Como estava a dizer. Para mim a música também é compor. É ter ideias. E quando abraças um projeto de originais. Que é o que é mais difícil divulgares. Porque tu cantas um sucesso ou um cover. Algo que já é sucesso. Vais ter sucesso num bar. Ou no sítio onde tu vais cantar esse tema. Agora cantar algo para dar a conhecer. Dá-me muito mais trabalho. Com certeza. E dá-me muito mais luta. Mas eu como músico também me sinto mais realizada em fazer isso. Que é criar música. E tentar chegar às pessoas com aquilo que eu crio. E com aquilo que o meu produtor também cria. Que é quem trabalha comigo. E para mim a música também é isso. Como é que foi o teu 2019? O meu 2019 foi muito bom. Lancei o Sonha 2. Decidi lançar só o Sonha 2. Não lancei mais nenhum single. Porque agora estamos a começar o 2020. E vou lançar já três videoclipes. Agora um em janeiro. Um em fevereiro e outro em março. Louco. Sim. Tive a preparar um bocado isso. Portuguesa masculina. Tive a preparar um bocadinho isso. Para agora iniciar o 2020 com muito mais força. O meu projeto agora desde 2020 tem bailarinos ao vivo. Também. Agora nos palcos vamos começar a ter bailarinos. Porque lá está a minha onda. É muito pop. Dance. Portanto eu quando me inspiro a fazer música. Quando tenho as minhas conversas no estúdio com a Anitta Ramos. Para a gente criar música. Falamos muito de sons. Michael Jackson. Justin Timberlake. Bruno Mars. Tudo assim. O que é que eu estava sentindo a necessidade de ter uns bailarinos em palco. Para estarmos a dançar e a cantar. E fica muito mais fixe. E a novidade é essa mesmo nas atuações ao vivo. Para quem quiser depois conhecer. É só ir ao YouTube e depois começar a ver os vídeos. Agora, o videoclipo foi você que produziu? O videoclipo foi eu que produzi. Portanto, tenho uma empresa, neste caso, quando são os meus videoclipos, eu não posso filmar a mim mesmo. Portanto, eu tenho uma empresa que me patrocina, que é a F-Studio, e eles vão filmar, fazem as filmagens, eu faço o meu guião, depois nós falamos, temos uma reunião, eles fazem as filmagens, depois entregam-me o produto, e eu depois faço a produção do vídeo. E é assim que funciona. E este videoclipo foi assim. É lindíssimo o videoclipo. A fotografia é linda. A qualidade da imagem, esta cena aqui foi gravada numa escola abandonada, junto à minha casa, na zona de Tomar. E basicamente, esta introdução tem umas falas, isto é uma história verídica, isto é algo que aconteceu comigo. Isto fala de uma separação. Portanto, este videoclipo fala de um sonho a dois que não chegou a ser sonho a dois. E aqui é a parte em que estou a tentar idealizar a música. E pronto, vou pôndo o queijo enquanto estamos a falar. E comecei assim... E eu vou vendo de novo o teu videoclipo, que lindo. Isto foi tudo feito à porta de casa, posso te dizer. Isto foi gravado... Ah, sério? Sim, e às vezes podemos fazer coisas simples, ficam muito bem. Ficam muito bem. Depois, no nível do produto final, do que é um videoclipo, fica muito mais... Quanto mais simples for, costuma-se dizer que o menos é mais. E eu gosto muito desse conceito, a nível do vídeo. E o importante é a mensagem que você passou no videoclipo, a tua voz, a letra... Sim, aliás, todos os meus videoclipos, eu tento sempre que o mais forte seja sempre a música. O vídeo tem que passar a mensagem, mas a música tem que ser sempre mais forte com o videoclipo. Apesar de eu, como produtor de vídeo, gosto de ter um bom vídeo, com boa qualidade de imagem. E pronto, mas para mim, o mais importante é mesmo a música. Você é muito exigente com os teus próprios videoclipos? Sou muito exigente, sim. Sou muito exigente, porque os meus próprios videoclipos também é a minha forma também de divulgar tanto o meu trabalho a nível musical, de originais, como o trabalho da minha produtora de vídeo. Portanto, serve sempre para... Dá para fazer duas coisas, não é? Aham. E é... Sou muito exigente. Na qualidade de imagem, tipo, na preparação dos vídeos, guião, tudo. Pronto. Olha, o que já está a começar a reter, devagarinho. E o cheirinho? Vamos lá, ver se isso corre bem. A gente tem vinho branco. Vinho branco. O queijo é a Montal. Portanto, se quiserem fazer fondue, é aconselhado usar três tipos de queijo, ou o guerrier, principalmente o guerrier, que é o queijo típico suíço, que é o que eu gosto mais, mas foi difícil para mim encontrar o guerrier. Tive que arranjar a Montal. Portanto, pode usar também a Montal ou então o roquefort, mas o ideal é o guerrier. Porque o roquefort não fica um pouquinho mais forte? Sim. Também vai depender do gosto da pessoa, não é? Sim, depende do gosto da pessoa. Eu aconselho, eu é... Portanto, o objetivo da fondue, estava a dizer ali em off, que o objetivo da fondue é a partilha. Portanto, nós podemos estar todos a conviver, a falar, e temos um queijo derretido em que podemos molhar um bocadinho de pão e basicamente o conceito da fondue é esse. Por isso é que se chama fondue, porque estamos a fundir aqui o queijo, aqui dentro. Depois temos ali o rechou, que é o aparelho que vai manter depois o tacho quente para que possamos depois ter o queijo sempre derretido para que podamos ir molhando o pão. Gente, que cheirinho bom, meu Deus do céu. Olha, por acaso acho que até está a correr bem, acho que até está a correr bem com o queijo que está a ficar fixe. Você já está aprovado na cozinha, já pode casar, pode falar com a sua namorada que pode casar. Oi, o que eu fui falar? Olha, e o importante aqui é sempre mexer o queijo, que é para não agarrar o tacho. E lá está o facto de nós passarmos também o alho aqui no tacho também acaba por... É o que solta, né? É, solta um bocadinho. Agora, entretanto, a primeira porção já está a começar a ficar derretida, metemos a segunda e depois então já temos... Dá-lhe queijo. Já temos... Aqui gosta de queijo, minha amiga. Sim, isto tem que ser mesmo para alguém, para muita gente gosta, para quem gosta de queijo. Suíça, principalmente. Aliás, é obrigatório quando se vai à Suíça... E você estava comentando que não se bebe água. É assim, não é aconselhado. Hoje em dia há poucas pessoas que ligam a isso, mas o ideal é bemos ou então vinho branco, porque é aconselhado beber o vinho branco ou então beber aquilo que nós chamamos o Glühwein, que é tipo aquele vinho quente típico suíça, alemão, que são bebidas mais quentes porque isto é um prato, essencialmente para o inverno. Aliás, na Suíça está muito frio nesta altura. Estive lá agora na passagem andando a cantar e está lá muito frio e posso dizer que sabe sempre bem... E bi um Glühwein lá no Liechtenstein e sabe muito bem beber um Glühwein depois de passear às montanhas como eu fui ao meio da neve e tudo. que lindo. E você foi cantar para portugueses? Fui cantar para uma comunidade portuguesa que é o Liechtenstein onde mandam um beijinho também para se estiverem a ver. Liechtenstein, obrigado, beijinhos, foi uma noite brutal. 200 portugueses, não é? temos 200 pessoas no centro português do Liechtenstein, foi muito fixe e temos a sorte de ficar em casa de um casal amigo que já me conhece porque já levou há muitos anos a atuar e eles levaram-nos a passear no dia 30 quando nós chegamos lá um dia antes fomos às montanhas em uma zona que é chama-se Malbum fomos às montanhas estivemos lá no meio da neve tenho um vídeo no meu canal do Youtube um vlog que eu fiz a mostrar a passagem de ano como é que foi portanto se quiserem ir ao meu canal do Youtube podem subscrever e podem ver o vídeo é a melhor forma de poderem conhecer um bocadinho o Liechtenstein e divertimos-nos muito posso dizer que foi muito fixe e qual é a receptividade quando você vai a países europeus cantar para comunidades portuguesas qual é a receptividade deles? a receptividade é sempre muito boa há uma carência de tipo ai que saudade de ouvir um pouquinho de voz portuguesa eu posso dizer que para mim é sempre especial porque eu estive lá 14 anos eu nasci na Suíça e tenho dupla nacionalidade tanto português como suíço e eu consigo perceber o que é que é isso é chegar lá e os portugueses lá gostam sempre de falar como é que está Portugal aquilo está bom e é fixe depois é aquela coisa de receberem um bus os portugueses que estão a viver em Portugal por isso é que nós ficamos às vezes em casa das pessoas dos amigos porque eles gostam de nos receber gostam de nos tratar bem às vezes gostam de nos fazer um jantar assim mais especial vou abaixar um pouquinho o volume sim sim pode baixar agora é só manter o volume mais quente é isso a receptividade é boa porque para eles eles valorizam muito o convívio a atuação também tem que ser boa portanto eles também são exigentes tens vários tipos de pessoas que gostam de vários estilos musicais o meu estilo musical é um estilo muito pop pop dance portanto posso sair mais nessa onda se calhar não canto música popular mas funciona bem não é mesmo porque anima o pessoal sou entertainer também quando estou no palco e a receptividade é boa mas acima de tudo o convívio eles valorizam muito o convívio que delícia eles gostam de conversar e eu gosto por exemplo de estar lá umas horas antes a conversar com eles estou lá no às vezes olha vamos aqui uma cerveja ou bemos eu não bebo cerveja mas pronto eu lá bemo uma água das pedras com eles ou outra coisa qualquer e estou lá horas e horas a conversar com eles porque eu consigo perceber o que é que é ter saudades de Portugal ai com certeza eu consigo perceber isso também eu pois é que fiquei agora quase um ano fora de Portugal e morri de saudades acredito acredito no onde é que a gente encontra o teu trabalho olha o meu trabalho está disponível em todas as plataformas digitais Spotify Apple Music Youtube no Youtube estou a lançar então os meus videoclipes já tenho 6 videoclipes lançados desde 2017 foi quando iniciei o meu projeto de originais vou agora lançar mais 3 videoclipes no início deste ano acima de tudo aquilo que eu peço às pessoas que quiserem conhecer o meu trabalho e apoiar é ir ao meu canal do Youtube e subscrever e partilhar um videoclip de vez em quando porque é sempre uma boa forma a boa forma de ajudar o meu projeto e pronto e depois podem ouvir no Spotify mas olha posso dizer que recebi o relatório do Spotify no final do ano as minhas músicas são mais ouvidas em França portanto é incrível pronto o dia que você quiser e anuncio se me liga entendeu você fica lá em casa e eu te apresento para a comunidade de portuguesas de lá que é muito simpática e até se quiser acho que eu falo lá francês não há problema nenhum já para falar ali também a França olha lá ou sim tá menos menos porque eu só entendo a petit a petit peu ok a petit peu minha filha fala mais que eu olha tenho que te deixar aqui então portanto tenho que terminar aqui da cozinha vamos só ensinar como é que faz então é sim agora já temos aqui a fundo e quase pronto isto estamos agora só baixando um bocadinho corta aqui o pão vamos cortar o pão vamos cortar assim com outras espécies deixa eu pô lá vamos fazer assim olha estás a ver é como se olha o pão também o pão pode escolher até o pão é de outro jeito o pão é de outro jeito porquê? porque eu não gosto de comer pão branco eu como ao pão de sementes ou ao pão de centeio portanto eu se puder escolher pão escolho tá certo escolho o pão é um homem saudável o pão que eu gosto portanto olha mas eu também sabia na hora da digestão me cai melhor o pão integral o pão de centeio olha que eu não costumo comer muito pão mas se tiver se tiver que comer pão tipo se eu levantar a horas de centes que eu não costumo matar horas de centes você é músico sou músico do trabalho de noite está desculpado e normalmente a minha hora de montar é sempre já é a hora de almoço a parte do pequeno almoço passa à frente mas por exemplo se tiver lá está a minha namorada ou se tiver com posso já colocar aqui podemos colocar aqui podemos colocar aqui mas temos que acender isto isto ainda é suíce posso dizer aqui para ter combustível de security e a data de validade isto não tem data de validade isto é uma pasta que se acende para manter então aqui o rechou que é isto aqui a gente tem seguro contra esse rede gente a pasta parece assim uma coisa azul é um gelzinho um gelzinho é só ligar ai não é você eu não tenho coragem não porque depois que tens aqui podes pôr mais se encendei eu encendei a você dá cá o meu seguro é só de vida para ver se corre bem no princípio sim espera aí deixa-me abrir olha aqui abaixo já está não está não não está não mas eu vou tirar daqui mas olha que gosta olha que gosta ou não está 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 ou não fez a chama mas não tem problema vão me ensinar como é que faz pronto então é assim depois isto mantém o calor mantém o calor aqui e depois rolamos a intensidade aqui em baixo depois havia de ser com os garfos próprios havia de ser com os garfos que ele esqueceu na casa dos pais mas está aqui depois meteves a tampa pois a tampa para proteger e depois mete-se um bocadinho de pão e voilá o objectivo o objectivo é conviveres imaginamos estamos numa mesa com cinco ou seis pessoas ou amigos estamos a conversar e temos o tacho aqui à frente e vamos comer um bocadinho ah esqueci foi da pimenta pronto a gente coloca já vou pôr a pimenta a seguir e depois então tens a fondue de queijo isto é mesmo o tradicional fondue de queijo com pão que maravilha mas pronto o pão é diferente foi o que escrevi o pão de sementes mas ficamos assim ai meu Deus ele vai queimar assim queimar todo não eu não vou comer não só depois espere um pouquinho olha daqui a pouco você canta para a gente sim parece-me bem voltamos daqui a pouquinho até já agora vou experimentar a nossa empresa está no mercado há mais de 30 anos é uma empresa que fornece todo o tipo de material de construção civil como areias brita jolos ferro telhas ferramentas consumíveis e muitos outros para além disso possuímos um serviço de drogaria isto é um negócio familiar começou por um pai e hoje é gerido por uma filha tenho uma equipa excelente formada desde há mais de 20 anos prestamos um bom serviço aos nossos clientes empresários e construção civil da região visite-vos recebe e mate ao vosso dispor construímos remodelamos e transformamos o seu espaço criando harmonia coerência luz e até mesmo felicidade somos oficina dos sonhos seu sonho a nossa construção visite o nosso site ciné-filmes na Curiacos TV Afronoticias às 8h30 na Curiacos TV Rota Domingos às 20h na Curiacos TV GodFive Sábados às 16h na Curiacos TV Avenida da Liberdade Número 1 está aqui falar sobre as viagens de Luiz Serpa como marinheiro e não só é o seu primeiro livro é um condensado das suas publicações no blog Dom Vivo dos anos 2004 e 2007 certo? esse é de 2004 e 2007 exatamente seja bem-vindo Luiz Serpa obrigada e a primeira pergunta que já vem vindo assim rapidinho é porque é a venida da liberdade número 1 muito obrigado obrigado a todos o título é uma é uma é preciso começar pelo título do blog o blog chama-se Dom Vivo eu quando comecei o blog não tinha a intenção de o tornar público a minha intenção era simplesmente fazer uma espécie de um armazém de textos eu tenho viajado muito e portanto perdi a muitos textos e os textos andavam naquela altura não havia computadores e resolvi fazer um blog para armazenar os textos e o primeiro nome que me veio à cabeça foi o nome Dom Vivo que foi um barco que eu tive foi um dos primeiros barcos que eu comprei e do qual eu gostava muito e portanto chamei o blog Dom Vivo também se podia chamar Farinha Amparo podia se chamar outra coisa qualquer mas pronto foi Dom Vivo mas depois o livro tem uma história de publicação gírica que eu depois provavelmente contarei e foi preciso encontrar um título para o livro a primeira tendência era dar o nome do Dom Vivo acontece que o Dom Vivo não era o barco chamava-se Dom Vivo porque era o nome do avô da pessoa a quem eu o comprei quer dizer não tinha assim uma ligação direta comigo e eu quando estava à procura do título lembrei-me de uma coisa minha de uma característica que é o facto de eu não ter durante muitos anos não é sempre mas eu durante muitos anos não tive uma casa não tinha uma casa fixa ainda hoje não tenho uma morada uma morada fixa ando de um lado para o outro eu vou eu vou para onde há trabalho e quando eu fui eu trabalhei 5 anos nas Caraíbas no inverno passei 5 épocas nas Caraíbas e nas Caraíbas as autoridades são muito estão a perguntar onde é que moram onde é que é a sua morada e tudo e é claro que não há nenhum burocrata no mundo que aceite que alguém diga olha eu não moro em lado nenhum moro naquele barco exatamente para isso para um burocrata não existe e um dia cheguei a um arquipélago nas Caraíbas chamadas Ilhas Virgens Ilhas Virgens Britânicas para ser mais preciso em que eles são são muito restritos são muito severos com as moradas onde é que você mora o que é que você faz eles não gostam que as pessoas vão para lá procurar trabalho portanto por acaso foi a primeira vez que eu disse que era um escritor de viagens que também me queria lembrar e perguntaram uma morada e eu tinha que arranjar uma morada da qual me lembrasse se por acaso voltasse se por acaso voltasse às Ilhas Virgens eles teriam lá nos registros a morada que eu dei e eu tinha que me lembrar dessa morada e lembrei-me de dar a Avenida da Liberdade porque eu defino-me como um homem livre e portanto veio à Avenida da Liberdade e a coisa ficou pegou e quando e ficou a morada para todos os lugares e a minha morada para todos os lugares hoje há imensos burocratas há imensas companhias aéreas há muitas companhias de aluguer de automóveis há muitas coisas que têm a morada da Avenida da Liberdade e eu pensei que se adequaria bem ao primeiro livro à primeira compilação que maravilha é daí que veio o nome bom antes da gente falar do livro eu estava eu estava dando uma olhada na sua biografia começou com o marinheiro mas depois se empolgou pelo cinema sim eu estudei cinema também você é quase cineasta eu estudei quer dizer eu não sou cineasta eu estudei cinema estudei um ano na Escola Superior de Cinema fiz vídeo vivi da vídeo foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando cheguei à Genebra na Suíça foi vídeo vivia de filmar peças de teatro e exposições mas eu fiz só um ano na Escola de Cinema e cheguei à conclusão que pronto acabei por ficar na Suíça paradoxalmente eu fiquei na Suíça porque arranjei muitos empregos de marinheiro na Suíça e acabei por ficar lá casei-me lá repita lá quer dizer eu estava baseado na Suíça exatamente para um marinheiro eu estava baseado na Suíça mas lá está passava a minha vida toda em França ia viajar em todo lado e aí você deu a volta ao mundo a primeira viagem que eu fiz na marinha mercante foi uma volta ao mundo exatamente uau que maravilha gente morou em já sete países como eu estava contando sete ou oito sete já sei já me ganhou eu morei em cinco sete já me ganhou e um bonito mas sofrido entre aspas em 1994 resolveu deixar o mar e os barcos e foi enviada pelo Acnur para o Burundi sim foi aquilo foi eu estava eu tinha nessa altura tinha uma empresa nos Açores uma empresa de charter charter é o lugar de barcos é levar pessoas a passear e nos Açores e aquilo não correu muito bem eu tenho uma com Portugal tenho uma relação de amor não correspondido eu gosto muito de Portugal mas não é correspondido e e decidi que ia acabar com os barcos uma vez por todas chega de barcos eu vivo envolvido em barcos desde os 11 anos de idade e portanto resolvi que queria acabar com os barcos não é nada e eu tenho uma característica que falo relativamente bem em quatro línguas tenho uma experiência de África porque vivi em Moçambique durante muitos anos e estava em Genebra estava baseado em Genebra e como se sabe Genebra tem as agências todas da ONU não é? estão todas ali e eu peguei em mim fiz um CV muito bonito e fui bater à porta de todas as agências da ONU que havia em Genebra a perguntar se queriam alguém como eu e o primeiro que respondeu foi o ACNUR o alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados que decidiu enviar-me para Moçambique porque eu conhecia Moçambique falava português eu ia para a beira porque a beira é um porto e portanto eu estava habituado aos navios etc e entretanto rebenta o genocídio e começa o genocídio de Ruanda e o genocídio de Ruanda foi uma espécie de uma bomba atómica quer dizer foi uma coisa inimaginável não consigo imaginar e eles mandaram-me em vez de mandarem para Moçambique mandaram-me para o Burundi onde eu fui e era o responsável pela logística e pronto e lá fiz estive lá passei lá um ano que foi um ano um ano bastante deve ter sido um ano que deve ter parecido uma década foi um ano ouça foi um ano eu acho que foi o ano mais especial da minha vida quer dizer foi a primeira vez na vida que eu estive a trabalhar não por motivos financeiros eu era pago não fui voluntário eu era pago mas quer dizer a motivação do trabalho não era o dinheiro era ajudar os outros ajudar pessoas que estavam a morrer ou que estavam em condições dificílimas foi a primeira vez na vida que eu tive que montar um projeto de raiz eu quando cheguei ao Burundi não havia rigor ninguém estava preparado para aquilo a agência do Acnur em Bujumbura ia ser fechada porque o Acnur considerou que não era precisa e de repente aparecem 300 mil refugiados em coisas de semanas meu pai e foi preciso montar tudo não havia nada foi preciso montar tudo de princípio eu andava nas ruas a mandar parar caminhões para levar a comida eu acho que só quem vive uma experiência dessas é que pode imaginar o que que é é muito difícil é muito difícil explicar aliás eu tive eu tive um trauma aquilo que os especialistas chamam PTSD um post trauma stress disorder durante muitos anos eu saí de lá eu tive lá um ano saí em 95 eu durante durante muitos anos até começar o blog curiosamente eu só comecei a falar do Burundi quando comecei o blog eu nem sequer dizia às pessoas que tinham estado no Burundi quer dizer houve imensas coisas que saíram apesar de também ter havido coisas positivas houve coisas muito boas e coisas positivas eu tive imensa sorte com o representativo com o meu chefe direto que me deu mãos livres deu uma liberdade total que no Acnur não é uma coisa que não existe e ele deixou-me fazer as coisas eu tive oportunidade de fazer eu posso estar orgulhoso daquilo que deixei no Burundi mas foi é muito complicado morreram morreram 800 mil pessoas o livro o livro é uma espécie de narrativa do Dom Quixote versão 2000 e essa do Dom Quixote é a minha história é 2000 e muitas é há um lado há um lado quixote é verdade há um lado de andar à procura das coisas de andar à procura do intangível de andar atrás de sonhos é verdade e essa expressão do Dom Quixote foi encontrada pela Joana Moraes Varela que foi quem me encorajou a escrever o livro a Joana e a minha ex-mulher também muito que é a suíça mas a Joana é que encontrou a expressão do Dom Quixote e realmente eu penso que ela tem razão sim há um lado quixotesco em mim do qual eu me orgulho que maravilha o livro podemos encontrar em todas as livrarias portuguesas o livro vai estar à venda a partir de aproximadamente dia 20 21 de janeiro sim em todas as livrarias já está vai ter uma distribuição nacional e portanto vai estar que maravilha e onde é que a gente pode encontrar mais sobre o Luís Serpa o diabo redes sociais o Dom Vivo continua o Dom Vivo continua era isso que eu queria saber e no Facebook Dom Vivo depois tenho também uma página no Facebook e em breve terei talvez uma página no Instagram mas isso já não sou eu já não percebo nada disso tenho o Facebook e o blog o meu meio de expressão é o blog muito obrigada Luís por estar conosco o livro é muito bacana consegui dar uma lida assim por alto no press release e vou ler ok vou ler e depois vou dar para o meu marido para ele ler porque ele vai gostar muito dessas crônicas espero que goste muito sucesso muito obrigado e boas viagens obrigado vamos continuar continuamos e olha nós ficamos aqui não pode você não pode deixar de comprar de adquirir o livro do Luís Serpa Avenida da Liberdade número 1 olha só uma excelente sugestão agora finalzinho de janeiro portanto boa leitura para você começar fevereiro uma viagem pelo mundo com crônicas super engraçadas mas é mesmo crônicas super engraçadas de tudo um pouco você vai gostar eu andei dando uma bisoiada aqui engraçada e a filha dele nasceu na Suíça e uma delas era assim pai vamos chegar atrasados não vamos chegar atrasados estamos em Portugal e de fato é mais ou menos assim eu fico por aqui te deixando um beijo muito doce te desejando uma tarde quinta-feira deliciosa e te deixando com o Nuno Riqui e sua voz maravilhosa uma boa tarde para você obrigado Tantas vezes te pedi para que entrasses nesse mundo que era o meu Estava escrito que não virias e foi por isso que este amor nunca venceu Eu por ti mudei quem era Eu fui chuva na primavera Só não fiz a parte que pertencia a ti Sonhei um sonho a dois Um antes e um depois Mas sozinho é impossível caminhar Estendi-te a minha mão Não Contigo aprendi Não Eu fui mais para ti do que merecias ter Quando me senti perdido precisei do amor que em tempos prometeste Escreveste sós esse teu livro E um final que eu não quis mas tu quiseste Eu por ti mudei quem era Eu fui chuva na primavera Só não fiz a parte que pertencia a ti Sonhei Sonhei um sonho a dois Um antes e um depois Mas sozinho é impossível caminhar Estendi-te a minha mão Contigo aprendi Não Eu fui mais para ti do que merecias ter Ainda hoje eu te sinto quando toca a nossa canção Fui feliz enquanto te aloquei o meu coração Meu coração Sonhei um sonho a dois Um antes e um depois Mas sozinho é impossível caminhar Estendi-te a minha mão Contigo aprendi Eu fui mais para ti do que merecias ter Eu fui mais para ti do que merecias ter Sonhei um sonho a dois Um antes e um depois Um antes